A maternidade é um momento significativo, poderoso, porém intrigante, sobretudo para a mulher. A mudança no corpo, o crescimento da barriga e a formação de uma vida chamam muita atenção. Mas para a mulher é só o início de um processo que dura a vida toda. A Tainara, com 35 semanas de gestação, se prepara para receber a Aene nos próximos dias. É o primeiro dia das mães, que eu estou com ela no forninho ainda, mas a expectativa e a ansiedade de ter ela nos braços é maior ainda. E nesse dia das mães, a felicidade é completa. O coração está a mil, muita ansiedade, muitas incertezas ainda, porque a gente vai aprendendo ao passar do tempo, com a experiência. Mas eu me sinto preparada, porque amor, a gente é repleta de amor. As mudanças não são só físicas, mas psicológicas e sentimentais também. A minha rede de apoio é o que me dá forças para ter essa gravidez, que não foi planejada no início. Mas depois do que a gente ficou sabendo, que eu estava grávida, a gente pôde se planejar por conta da minha rede de apoio. A não abandonar o trabalho, a poder ter esse empoderamento de hoje em dia sermos a mulher moderna, de trabalhar, sermos donas de casa, mãe e sermos boas em todas as nossas funções. Ver na prática o que é ser mãe é um desafio que vem tomando novos formatos e tornando-se cada vez mais questionador. Junto a tantas mudanças no papel da mulher em sociedade, a maternidade também enfrenta uma evolução. Hoje em dia as mulheres se veem cada vez mais imersas em questões que envolvem ser mãe, ser mulher, ser profissional e tantas outras coisas. A Bianca, mãe do Bernardo, é assim, teve que ajustar a rotina para dar conta do consultório e da maternidade. No início foi bem desafiador, na verdade a parte mais difícil da maternidade para mim foi ter que sair de casa para trabalhar e deixar meu filho, né? E aí tive que me reorganizar. Antes de ser mãe eu atendia em dois turnos no consultório. Manhã de 8 às 12 e a tarde de 2 até 6. Depois que o Bernardo nasceu eu decidi fazer horário corrido. Então sempre começa ali de 8 da manhã eu vou até 1 ou 2 horas da tarde. Aí no período da tarde eu venho para casa e me dedico ao meu filho. Aí vamos brincar, vamos organizar as coisas, levo ele para passear. Até a noite quando ele dorme aí eu sento novamente para colocar os trabalhos em dias. Bem corrido, mas é desafiador, mas é transformador. E já pensou na mãe que precisa ser tudo isso e ainda ajudar no desenvolvimento de outras crianças? Assim é a vida da Jequeila, terapeuta ocupacional há 19 anos. Ela ajuda crianças com autismo e outros transtornos. É o amor de mãe que abre mão muitas vezes de cuidar do filho ou Matheus para ajudar uma outra mãe e um outro filho. A gente acaba sendo mãe de todas essas crianças que nos buscam, nos procuram aqui através de suas mães, de suas famílias, no intuito de promover algo que seja dentro do desenvolvimento, dentro do crescimento pessoal dessas crianças. E fica na gente também um pouco dessa cobrança, né? Enquanto mãe. A gente acaba sendo um pouco mãe dessas crianças e estendendo e externalizando esse sentimento que a gente deixa ali guardadinho da nossa maternidade em relação ao nosso filho, aos nossos filhos. E estendendo e fazendo essa extensão até essas outras crianças. Então, eu acabo vendo também um pouquinho do meu Matheus nas outras crianças. O momento muitas vezes que gostaria de estar ali brincando com ele. A gente gostaria de estar até mais tempo com ele. E a gente está ali se dividindo em prol de outros amores, né? De outras maternidades. A Isabela é mãe da Giovana de 3 anos e 6 meses. E viu na maternidade atípica uma nova forma de se conhecer como mulher. A Giovana trouxe o empoderamento e uma nova vida que ela precisava. O sonho da minha vida era ser mãe, né? E quando eu me descobri como mãe atípica, quando eu recebi esse diagnóstico, né? Pra mim foi um baque muito grande, né? Porque a gente nunca espera por isso, né? Mas a vida me preparou, Deus me preparou pra esse momento. E eu acredito que eu tenho me fortalecida a cada dia mais, né? Porque ela só tem me feito crescer como pessoa, como mãe, como ser humano. A cada dia é uma nova descoberta, é um novo aprendizado. E me enche muito de alegria de ver as pequenas conquistas dela, né? Pequenas conquistas, mas ao mesmo tempo tão gigantes, né? Ela fez com que eu crescesse mais, né? Há quatro anos eu vivo a missão de ser mãe. Nem sempre é fácil encontrar a sintonia entre o empoderamento feminino e a maternidade. Mas são em gestos simples, que pra muita gente é rotina. É onde encontramos como mãe o nosso ponto de equilíbrio. Eu vou viver um agora e você vai me acompanhar. Vamos comigo. O Luiz, por favor. O Luiz, por favor. Ser mãe é amor é uma explosão de feminilidade e um despertar para limites antes nunca imaginado. Então, se você é mãe, acredite no poder que sua maternidade exerce sobre suas escolhas e visões de mundo. Não há nada mais potente do que a dedicação de uma mãe em construir um mundo melhor para que seu filho possa ser feliz. Exemplos como o da Tainara, Bianca, Jequeila e Isabela nos mostram que é possível, sim, ser mãe, ser empoderada e ainda uma super mulher. Exemplos como o da Tainara, Bianca, Jequeila e Isabela nos mostram que é possível, sim, ser mãe, 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 ser mãe. Legenda Adriana Zanotto